Escravos da libido, libido, talvez o maior poder no ser humano, a energia criadora, a energia transformadora, a energia que move o masculino. Sem libido, o homem está morto, sem libido, testosterona e questões semelhantes, o homem não terá o impulso necessário para se superar, para conquistar, para se aventurar, para desbravar essa existência, de maneira alguma. O problema é que desde sempre, e principalmente na atualidade, o homem tem vertido o potencial da libido para alvos incorretos, alvos inconstantes, alvos esses que não irão trazer, não irão dar o retorno adequado a este homem. E o que seria o retorno adequado no que tanja a libido na vida deste homem? A libido é a chave, é a potência, é o urânio natural do homem, é esse potencial nuclear, quântico, que existe no homem. Mas, o homem moderno tem sacrificado todo este potencial para se fazer escravo de uma sexualidade bestial. Todos os empreendimentos que o homem faz, tem e deseja, são empreendimentos com a finalidade de ter e possuir mulher sexualmente. E isso é terrível, terrível. Este homem se torna um cão, um cão sedento, um cão fedorento, um cão miserável. Porque as mulheres os terão em suas mãos, farão destes gato e sapato. Porque ninguém, nada é tão atencioso, é tão entendido deste assunto, tem os feromônios, tem uma percepção aguçada, igual a mulher, nessa situação. A mulher consegue farejar, muito facilmente, um homem carente, um homem fraco, um homem que não domina o ímpeto sexual, um homem que é desejoso, que é carnal, que é profano, que fede a sexo. A mulher, ela consegue, muito facilmente, farejar essa criatura. E se a mulher tiver má fé, ela vai transformar a vida deste homem em um verdadeiro inferno. Porque é quando, né, é como Messerran Alita dizia, é sabido disso, a mulher sabendo dessa situação, é aonde começam os joguetes, os joguinhos emocionais, fazendo do homem um fantoche, um fantoche a serviço das vaidades e das vontades do feminino. Sim, desta forma. Por quê? Porque as mulheres, elas são mestras na arte da jogatina emocional. Queira você crer nisso ou não. Elas são muito hábeis. Os homens tomam um cacete das mulheres neste jogo emocional. A racionalidade do homem, de certa forma, não consegue competir com o emocional criativo muito mais amplo que a mera razão limitada do homem. E o homem, quando não consegue mensurar pela razão tal questão, este irá ficar aturdido, confuso, inebriado, bêbado, nesse emocional do feminino. E é exatamente neste momento, neste momento de incompreensão, neste momento de confusão, de desentendimento, é onde o homem é fisgado. É onde o homem é fisgado. Porque talvez por ele não entender, não compreender os jogos maquiavélicos do feminino de má fé, esta irá se fazer de desentendida, de sofrida, de oprimida. E o homem vai cair como um patinho, um patinho na lagoa. Simplesmente assim. É o que se vê, é o que acontece. Mas como, Vicky? Por que que a libido ela é tão ferozmente insana de uma forma negativa na vida dos homens? É simples. O homem, sem uma propensão, sem uma projeção, sem um propósito nessa existência, isso é fato. Fora a espiritualidade, que é a principal. O ato do homem, né, mediante o silêncio, mediante uma vida contemplativa, conseguir silenciar, reduzir as manifestações da vontade da carne, silenciar esse ímpeto sexual tão constante na tua vida, o homem, ele precisa de propósitos. Propósitos fortes na existência. Principalmente propósitos de cunho, de cunho assistencialista. Não entenda assistencialismo com coletivismo. você ter uma finalidade, um a fazer, um projeto, uma ciência que venha a melhorar tanto a tua vida quanto a vida das pessoas. Normalmente, as coisas que mais possuem poderes nessa existência, no que tange propósitos, tem um fulcro numa melhoria existencial, não só de si mesmo, como das pessoas que te cercam. é o maior dos propósitos. Melhorar a sua própria vida e a vida dos outros, não é mesmo? Então, não necessariamente seja isso, mas o homem, ele precisa de um propósito existencial tão forte quanto o propósito sexual que existe neste. e assim, junto de uma espiritualidade aflorada, junto de uma pacificação mental, uma santificação mental e espiritual, este homem conseguirá se deslocar desta libido nefasta com um alvo errôneo. a partir do momento em que o homem consegue entender isso, ele consegue tirar do foco da sua vida essa finalidade sexual e o pensamento constante em relação ao sexo feminino. Ah, viking, mas meditar, meditar, se conhecer, fala, amigo, amigo, muita gente sabe o que é meditação, mas quase ninguém medita. Muita gente sabe os passos para se entender, para se compreender, para conhecer a si mesmo, mas poucos executam. Estamos vivendo na era da informação, do acúmulo idiota da informação e pouquíssima prática, pouquíssima prática. O que adianta termos todas as informações do mundo sendo que não colocamos isso em prática? Não adianta de nada, não funciona. Muito melhor seria se tivéssemos pouca informação e agíssemos dia após dia com essa pouca informação. Nós estaríamos muito mais longe do que nós nos encontramos agora. A prática sempre irá suplantar a teoria e para você conseguir desfocar da sua vida essa libido nefasta, para você conseguir de fato transformar a sua existência, deixar de ser um escravo de vagina, deixar de ser controlado por essa libido, você tem que entender isso que foi falado nesse áudio com muita profundidade e com muita prática. Do contrário, você não vai resistir. o impulso sexual, o impulso da multiplicação, da procriação, da mantença da espécie humana é muito forte dentro da gente. Os hormônios que floreiam a atividade sexual, que colocam essa vontade brusca de se relacionar, de possuir uma mulher, de se acasalar com ela, de multiplicar, isso é muito forte. muito forte. Você só consegue ter, não é controle que eu já falei sobre controle, controle é violência, mas você só consegue administrar isso da forma correta caso você coloque em prática a espiritualidade, você coloque em prática os propósitos que você nasceu para fazer, para que você consiga de fato tirar os seus pensamentos, o teu espírito, a tua alma, dessas questões sexuais. Do contrário, se você achar que tem outro caminho, você vai continuar escravo da libido, escravo dos seus desejos sexuais. É isso, sem prática, sem crescimento, sem desenvolvimento, sem avanço, teoria sozinha e nada é a mesma coisa. Quando vocês compreenderem isso do fundo do coração de vocês, do fundo da alma de vocês, vocês irão se realizar, vocês irão se libertar. É isso, meus amigos, curtam, compartilhem esse vídeo, comentem, essas atitudes fazem com que o YouTube sempre recomende os meus vídeos para vocês, para que vocês sempre estejam inteirados deste conteúdo. Para mais Red Peel, sigam lá no Instagram, arroba TheViking Underline Oficial, o link está aqui na descrição deste áudio, e para você que gosta do conteúdo do canal, considerem realizar uma doação para ajudar o canal, aqui nessas redes sociais que se encontram aqui embaixo, nessas contas, e também adquirindo uma de minhas obras de desenvolvimento pessoal e Liberte-se, Aforismos para uma vida épica ou A Minimalismo, um convite à plenitude. Ambas estas obras irão ajudá-lo a se desenvolver profundamente e ter uma qualidade existencial de fato épica. No mais é isso, meus amigos, stay hard! de 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 Obrigado.